Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um unboxing, eu estou aqui com o Tomás Daniel E nós fomos lá no McDonald's para comprar mais McDonald's Feliz, mas infelizmente acabou Era um do Pokémon Pois é, o Pokémon na unidade que eu fui não tinha mais Então a gente decidiu comprar na Americanas esses buches aqui A gente vai abrir agora, esses buches da Eevee e do Joltun Muito bem, esse é o Playster quadro do Eevee e do Joltun E a gente vai abrir esses 4 pacotes cada um para ver o que nós conseguimos adquirir A gente vai tentar ir atrás de mais vídeos de Pokémon 25 anos na McDonald's Vamos ver se a gente consegue encontrar E a gente vai registrar também esse momento da nossa saga Atrás dos últimos brindes do Pokémon 25 anos Beleza galera? Então bora para o vídeo Então vamos lá abrir, eu vou abrir 4 e o Tomás Daniel vai abrir 4 Eu vou abrir o Clister do Joltun enquanto o Tomás Daniel abre o do Eevee Aqui veio a moeda para você jogar o Caio Coroão Sempre que vem nesse Clister do Eevee no Joltun vem os Assem e os Amazenta É bacana porque essas moedas elas vêm em deck Então você consegue comprar essas moedas junto com esse Clister do Eevee e do Joltun de estilos de batalha E essa caça aqui do Eevee que é muito legal que ela é brilhosa Essa é holográfica né filha? É Vamos abrir os pacotes filha Vamos abrir esse aqui não Vamos abrir esse aqui? É o mais lindo Vamos começar aqui pela minha mão Porque o Tomás Daniel está abrindo o pacote dele Veio um Yamper Um Lictang Um Zubat Um Bicharpe Uma energia golpe decisivo E um Orbital Foi o Reverso O que é muito legal da energia Quando eu recorre a energia putada Não pode abrir? É de golpe decisivo A energia de golpe decisivo É muito legal porque a mão é muito diferente Que foi dele A energia de câncer É muito diferente do que a energia de câncer Mas Daniel vai mostrar a mão dele Um Q-Bone Um Q-Bone Temos A gente junta bem Um Murkrow Um Tepig Um Tepig Muito bem Um Citra Tem uma flequinha Que legal da caça Você pode mover Um Electabunch Isso É o Electrive Que evolui do Electabunch E uma energia Lutador Vou mover minha mão Um Slowpoke Um Formantis Um Remorade Uma energia de golpe fluido Um Carcall E um Slowpoke E um Slowpoke De Galar Foi o Reverso Olha que lindo Tocou um ano meio Um... 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 Um Electabunch Um Electabunch Um Falei o primeiro Porque eu imaginei Um Baltoi Leck de ondas Isso Leck de ondas Um Dottler Um Dottler Uma Mostarda Estilo Mostarda Estilo Golpe Fluido Foi o Reverso Vamos ver meu terceiro pacote Um Spoink Um Mr. Mime de Galar Um Scatterburn Pergaminho Pergaminho Desprezo Golpe Decisivo Um Primeape Uma Carta Rara Desse... Desse Booster Uma Energia De Água O Bele Que Proof Um Eu Fino Um Mão Fino Um Mão Fino Mienfú Um Yemper Um Reciclador de Energia Tem uma raia, brilhou e é o Empolion V, muito legal essa carta, uma carta do Empolion V, tem uma energia de fogo, maravilha esse Empolion, vou abrir minha ultima rúster Vamos lá, minha ultima rúster, On Edge, um Horsea, um Monkey, um Cacture, um Ice Lash, que é a evolução do Dol Blade e uma energia Psíquica, um Glamill, um Corpish, um Scatterbug, um Gordor, uma Urna da Vitalidade E uma carta foi a reversa, aí que linda Isso, foi o reversa do Bronzó Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado O Empolion V foi a única carta ultra rara que eles conseguiam nesse loot Sim, a gente tava se perguntando, será que veio uma ultra rara e ele tem uma ultra rara Exatamente, no posto que o Tomás Daniel abriu, veio o Empolion V Que é muito lindo, se tu não vai ser a ultra rara e ele vira Isso, eu fiz uma carta totalmente holográfica, uma full art E comente a gente comentar se você gosta desse universo de Pokémon Muito bem Pokémon TCG E vocês tem que ativar o sininho Inscrever-se no canal Pra você não perder nenhum nosso vídeo novo Exatamente E tem muita gente que é nova do nosso canal No nosso canal Se vocês querem ver mais, sempre mais E vocês que estão também, deixem o like no vídeo Muito bem Façam o que o Tedesão falou Se inscrevam no canal E nós decidimos E nós vamos ter uma rotina de dois vídeos semanais Um na segunda-feira e um na sexta-feira Vamos começar já a partir dessa segunda-feira E vai ser um de unboxing e um de gameplay Então a gente vai preparar bastante conteúdo pra vocês Já temos alguns unboxings gravados E nós vamos lançar a partir de segunda-feira Beleza, galera? Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Valeu Tchau Tchau